Uma manhã muito difícil para milhares de brasileiras e brasileiros que têm impedido o direito de ir e vir por poucos manifestantes que estão nesse momento travando estradas e rodovias em pelo menos 20 estados além do Distrito Federal em algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro com manifestações inclusive dentro das cidades em São Paulo, na marginal do Rio Tietê que é a principal via de trânsito de São Paulo, no sentido do Aeroporto Internacional de São Paulo de Guarulhos e no Rio de Janeiro também, inclusive com imagens que já estão circulando aqui com a utilização da Guarda Municipal pela Prefeitura do Rio de Janeiro para desobstruir algumas vias que estão interditadas. Moleca pediu a palavra, quer falar Moleca? Não, é só para dizer que como a omissão ou cumplicidade da Polícia Rodoviária Federal foi decisiva para que isso acontecesse, porque se logo no início das manifestações dos bloqueios a Polícia Rodoviária tivesse cumprido o Código Brasileiro de Trânsito que diz aqui, bloquear a via com o veículo, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo medida administrativa, ou seja, não judicial, remoção do veículo usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação da via multa 20 vezes, uma multa 20 vezes ao valor X suspensão do direito de dirigir por 12 meses, medida administrativa, remoção do veículo se a Polícia Rodoviária Federal tivesse tomado essas medidas administrativas imediatamente isso não teria ocorrido seriam medidas, vai lá, reboco o veículo, multa que é o que está previsto em lei, é obrigação isso é flagrante delito isso não é uma questão de ordem judicial você está vendo um crime, um policial está vendo um crime na rua ele tem que combater aquele crime é isso que está acontecendo a omissão e a cumplicidade da Polícia Rodoviária Federal foram decisivas para que tenhamos esse caos que temos agora e vale lembrar, né, Molica, que há essa decisão de ontem ainda, né tomada pelo ministro Alexandre de Moraes a gente viu ao longo de toda a madrugada está 9 a 0 agora, viu é, 9 a 0, atualizando acabou de votar o ministro Luiz Fux ou seja, 9 a 0 já, determinando que a Polícia Rodoviária Federal combata esses bloqueios, desobstrua as rodovias federais e agora de manhã uma apuração do Gustavo Uribe e da Gabriela Coelho também nossa produtora lá em Brasília dizendo que o ministro autorizou a ação das polícias militares estaduais quer dizer, não suficiente o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que deveria estar combatendo e a gente viu até estar em alguns casos como naquele bloqueio no acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos mas quando não for suficiente que a polícia militar haja também, né, Molica? Não, primeiro, pelo que vocês deram a informação só faltam os votos dos dois ministros indicados pelo Bolsonaro confere? Então isso é muito significativo Outra coisa, para dar um dado histórico quando havia um governo socialista no Chile o governo de Salvador Allende uma das formas utilizadas para desgastar o governo junto à população foi uma grande paralisação de caminhoneiros essa grande paralisação de caminhoneiros no Chile que é um país fininho, né, um país muito fácil de ser parado isso gerou um caos nas cidades gerou desabastecimento aumentou a revolta contra o governo socialista e facilitou a vida dos militares golpistas como principalmente Pinochet que deram o golpe de Estado Pinochet que foi homenageado pelo Bolsonaro quando ele esteve no Chile e causou até um constrangimento no governo de direita então do Chile Então só para lembrar essa estratégia de usar caminhoneiros para paralisar o país e quebrar o abastecimento gerar revolta na população não é nova isso começou lá no Chile lá em 72, 73 73 é quando houve o golpe só para lembrar Lembrando que quando quis a Polícia Rodoviária Federal limpou a área sem transtorno sem ninguém ferido e com uma rapidez absoluta a gente mostrou aqui ao vivo a remoção de 50, 60 manifestantes se tanto interrompendo a Hélio Smith que é a rodovia que leva para o Aeroporto Internacional de São Paulo tiveram de cancelar 25 voos saindo do Aeroporto Internacional de São Paulo que é um dos maiores do mundo o maior da América do Sul tiveram de cancelar 25 voos por causa de meia dúzia de manifestantes ali a Polícia Rodoviária chegou negociou eles liberaram uma faixa voltaram para a faixa aí a hora que a conversa acabou a Polícia tirou sem violência sem aparentemente ninguém ferido felizmente mas não demorou três minutos a operação da Polícia Rodoviária Federal entre a tomada de decisão e a liberação da da pista da rodovia Hélio Smith e aí